Se você sempre confunde o verbo usar em inglês, presta atenção que esse vídeo é pra você. Afinal de contas, é wear ou use? Vamos começar pelo verbo wear. Wear significa usar em português, só que é usar no sentido de acessórios, roupas, tudo que você pode retirar de você mesmo, você usa o wear. Então é usar no sentido de trajar, vestir. Então, por exemplo, I like to wear blue jeans. Eu gosto de usar jeans azul. I like to wear cap. Eu gosto de usar boné. São duas coisas que eu posso retirar do meu corpo. Right now, I'm wearing this watch. Eu estou usando, estou vestindo, trajando este relógio. I'm wearing bracelets. Eu estou usando braceletes. No caso das mulheres, my wife is wearing makeup. Minha esposa está usando maquiagem. Or the girls love to wear nail polish. As meninas adoram usar esmalte. Então tudo que você pode retirar de você, você usa o usar wear. Ok? Agora use é tudo ao contrário. Então, por exemplo, no sentido de uma finalidade. Eu tenho um carro e eu uso ele para trabalhar. So, I use this car to work. I use this car to work. Mais um exemplo. I use this computer a lot. I use this computer a lot. Eu uso muito esse computador. Percebeu que nesses casos, tanto o carro quanto o computador, eu não uso em mim, né? Eu não visto, eu não trajo. Então eu uso use. Mais um exemplo. Vamos ver. I use my camera. I use this microphone. Pode ser que você veja o use seguido de to. Então vai ficar use to. Só que esse use to eu vou usar no sentido de costumar. Quando eu costumo fazer alguma coisa. Mas aí é uma outra questão, é um outro contexto. Mas eu vou deixar um exemplo aqui. Então, I used to run every day. I used to run every day. Eu costumo correr todos os dias. Nesse caso, o use to não significa usar. Ele significa costumar. E pra jogar no passado, é só colocar o de, porque ele é um verbo regular. So, I used to be there. I used to be there. Eu costumava estar lá. Então, não confunda esse used to com use, ok? Espero que essa dúvida tenha ficado clara agora na sua mente. E eu quero pedir agora, encarecidamente, o seu like pra ficar feliz. E a sua inscrição aqui neste canal, se você é novo por aqui. Também quero que você acione o sininho, que é esse nosso amiguinho aqui, que vai te avisar toda vez que um vídeo novo estiver pronto. Um vídeo novo for ao ar. Mais uma coisa, eu quero pedir pra vocês conhecerem a minha página no Facebook, o Caia Como Uma Luva. Tá aqui embaixo o link na descrição. E também conhecer o meu Instagram, porque eu estou postando muita coisa, tanto no Facebook, quanto no Instagram, ok? Então, você que já me acompanha nessas duas redes sociais, sabe o trabalho que está sendo feito lá. E você que não acompanha, convido que você conheça e passe a me seguir lá também. So, that's it for today. Thank you very much for watching. E lembre-se de todos vocês, see you around. Bye.